Eu profetizo milagre, eu profetizo mover Eu profetizo a unção na sua vida poder Eu profetizo milagre, eu profetizo mover Eu profetizo a unção na sua vida poder Onde tem crente de fogo, o mistério é diferente Pois sabe que na fornalha o quarto homem está presente Já bateia no fogo, no reto é tese de Jeová Vai nadando na gente, não pode esfriar Eu profetizo milagre, eu profetizo mover Eu profetizo a unção na sua vida poder Eu profetizo milagre, eu profetizo mover Eu profetizo a unção na sua vida poder Deus vai entrar na tua vida, vai restaurar o teu lar Onde tem gente doente, o meu Senhor vai curar Vai libertar quem tem visto e não consegue parar E até o teu marido vai te acompanhar Onde tem feitiçaria, o meu Deus vai queimar Pois ele entrou na peleja, mistério de Jeová Eu profetizo milagre, eu profetizo mover Eu profetizo a unção na sua vida poder Eu profetizo milagre, eu profetizo mover Eu profetizo a unção na sua vida poder Onde tem crente de fogo, o mistério é diferente Pois sabe que na fornalha o quarto homem está presente Já bateia no fogo, no reto é tese de Jeová Vai nadando na gente, não pode esfriar Eu profetizo milagre, eu profetizo mover Eu profetizo a unção na sua vida poder Eu profetizo milagre, eu profetizo mover Eu profetizo a unção na sua vida poder Deus vai entrar na tua vida, vai restaurar o teu lar Onde tem gente doente, o meu Senhor vai curar Vai libertar quem tem visto e não consegue parar E até o teu marido vai te acompanhar Onde tem feitiçaria, o meu Deus vai queimar Pois ele entrou na peleja, mistério de Jeová Eu profetizo milagre, eu profetizo mover Eu profetizo a unção na sua vida poder Eu profetizo milagre, eu profetizo mover Eu profetizo a unção na sua vida poder